Olha a bola do menino. Ah, 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 ah. Que ela é em palaca? Ah, ah, ah. Ô, Mere! Vai aqui! Ah, 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 ah. Quer? Vai pra lá. Quer? Tem um dos meus sacos. Repetindo as caixas. Ah, filha da bunda. Tem um dos meus. O zumbi na cara dela O zumbi na cara dele Eles vão me prender Eles vão me prender porque eu sou procurado Eu matei três pessoas Um assassinato Em homicídios E eu matei o Bolsonaro Não quer parar de fazer vídeo Pega alguém Tia, leva o estojo Vou levar a mochila Eu vou fazer uma chamada Vou levar a água Vou levar a água Não estou conseguindo levar a água Dá pra clavar a água Não dá pra clavar a água não Dá um palco mais Oh, fácil Vou ficar com a mão Vai lá Preciso passar Dois dala!